A Máquina do Tempo Jesus Oh Jesus, finalmente eu te encontrei, Jesus Eu te amo, Jesus, eu te amo muito, Jesus Obrigado Mas eu odeio sua mãe O que você quer, jovem? Desculpa, eu estou no meio de uma pregação É, e logo você vai estar em outra pregação Me diga, bom mestre Não, bom só tem um, que é Deus Eu sei, você, você é o pai Não, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus O pai me enviou É sim, Jesus, você é o pai Você é o pai e são um, você é a segunda pessoa do pai Deixa eu continuar aqui o meu sermão Eu tenho pouco tempo Não cuideis que eu vim abolir a lei ou os profetas Veio sim, veio sim, irmãos Veio sim Você veio abolir a lei, Jesus Todo mundo sabe disso, está na Bíblia Você não tem Bíblia? Eu acho que você está meio confuso Você está me atrapalhando, querido E lembre-se, se queres ser perfeito Vende tudo o que tem e dê aos pobres Não é não, você veio para a gente ter vida em abundância, Jesus Vida em abundância Então, abundância, a gente sabe o que é, Jesus Você está precisando de um pastor para te ajudar a entender a Bíblia, Jesus Mas como é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Ai, Jesus, eu estou achando que você não tem o Espírito Santo para interpretar as Escrituras, viu? E lembre-se Eu diriais guerras, fome e peste em todos os lugares E não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam Não, Jesus, isso aí é para o futuro, Jesus O que é que você está falando dessa geração, guerra, fome, sermão proféticos, Jesus? Olha, eu acho que você precisa de um pastor para te ajudar a interpretar a Bíblia, Jesus Está te faltando o Espírito Santo, viu? Eu sou o único pastor Viu? Por isso Querido, eu estou vendo você um pouco profuso Se eu não entendi muito da lei, das coisas aqui da nossa época Faz o seguinte, querido Se apega só no amor a Deus e amor ao próximo Toda lei se resume nisso Amarás a Deus e amarás ao teu próximo Se você encher seu coraçãozinho de amor e amar até os seus inimigos Como eu sempre digo Você vai alcançar o reino dos céus Você consegue? Ai, xala baixuda, ela bacana das nebias Você parece que não entende essa língua Tá bom, Jesus, tá bom Eu vou amar todo mundo a partir de agora E meus inimigos Vou amar meu vizinho, vou amar o próximo Vou amar aquelas pessoas que me fizeram mal Eu vou amar todo mundo, ela abaixuda, ela decanta as nebias Xalão Xalão? Você não é judeu, é? Os seus cabelos ainda tem cheio... E aí